Oh, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, e novamente, família, cá estamos aqui com o nosso mundinho de dropper, só que hoje é o dropper do amor, e eu estou aqui sozinho, nem pra Jasgo tá aqui comigo, mano, que sol... Solidão é nada, tá, para aí com essas músicas antigas, pelo amor de Deus, Spock, para! Mas galera, vamos fazer o seguinte, se vocês querem mais e mais droppers aqui no canal, já faz o seguinte, bora deixar aquele gostei aqui embaixo, e também, se inscreva no canal, e não se esqueça, galera, sai vídeo todos os dias, às 9h30 da manhã, e às 3h30 da tarde, então, coloca no despertador aí, para assistir o vídeo do Pocão primeiro, para você ser o primeiro a comentar, moleque! Então, vamos jogar um mapa aqui, é o dropper do amor, isso daqui, olha só, quanto coração, né, aqui tá aberto, se é o dropper do amor, família, vamos concordar o negócio, não pode morrer, né, né, aqui, olha só, tipo, você viu aqui, ó, level 1, beleza, então vamos ver qual é, eita! Eita, eita, uuuh, ai, aqui, opa, 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 ah, tô falando que é o dropper do amor, ah, tá, tô falando que é o dropper do amor, galera, tô falando para você, porque não tem morte, olha só que coisa bonitinha, coisa easy, o dropper em forma de coração, é, é, Galera, e vamos fazer um negócio, vamos fazer um negócio aqui nesse vídeo, vamos levantar a hashtag, jazão, joga dropper com o Pocão, comenta aí, eu quero ver todo mundo, eu quero ver, e cadê? Ué, ali, abriu, ah, tem um monte de mapa aqui do lado, moleque, deixa eu ver aqui, 1, ah, olha só, Olha, eu, tipo, passei uma vez, marcou um ali, mano, que bonitinho esse Minecraft de Windows 10 barra celular, viu? Gostei muito, gostei, aqui, ó, vamos ver qual é esse daqui, olha só, galerinha, o que tá esse daqui? Retorno do lobby, beleza, é só pisar aqui, olha, ah, galera, o daqui tá facinho demais, tá facinho demais, moleque? Porque, deixa eu explicar pra vocês, porque o mapa é, às vezes, fácil desse jeito, galera, porque é pra ser jogado com o celular, então você imagina ele tentar desviar do celular pra cá, desviar do celular pra cá, vai causar um negócio na cabeça, maluco, então aqui, ó, 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 opa! Opa! Aê, moleque, corte! Passando mais um, deixa eu ver aqui, e vamos fazer um teste, vamos fazer um teste, ó, ali tá marcando um, se a gente morrer, ele diminui? Fica zero? Será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, a gente tem que testar, galera, a gente também tá aqui pra testar o mapa, então, aqui ó, vou cair direto aqui no meio aqui, ó, ó, ai! Agora eu venho pro lobby, deixa eu ver, não, ah, não, é, é, eita, ah, não, pensei que se caísse ali era GG, moleque, cê tá maluco, então vamos ver aqui, ó, peraí, ó, uma flecha saindo do coração, Mas eu vou falar um negócio pra você, galera, essa flecha aqui tá meio torta, né, tá meio tortinha, aqui ó, então vamos lá, vamos lá! Ah não, moleque! Então peraí, ó, uou! Ai, ai, não! Pera! Aqui, 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 aqui! Vai, moleque! Vem com nós, molecote! Aqui, ó. Agora, cadê? Olha só esse mapa, mano. Ah, é um anjo! Olha! É o Cupido! É o Cupido do amor? Isso é louco, mas esse Cupido tá meio torto, né, mano? Esse Cupido tá... Tá meio feio, né? Vou falar a verdade pra vocês. Esse Cupido tá meio capengo. Não tá muito bonito, não. Vou falar a verdade pra vocês, viu? Deixa eu pular aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Opa! Já aperta o botãozinho aqui! Ué? Ué? Eu escutei o barulho, hein? Ó, esse daqui, ó, é mapa central, ó. Porque nós temos os mapas centrais, né? E os intermediários. Cadê? Ali, ó. Um, dois... Beleza. Beleza, moleque. Então, vem aqui comigo. Deixa eu ver. Olha isso daqui. Árvore. Sakura! Arvore do Japão! Deixa eu ver. Eita, meu Deus do céu! Ai! Não, não foi muito bom isso aqui, não. Pera, 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 pera. Ah! Não, 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 não. Vou falar um negócio. Vou falar um negócio. Respeita o pocão, viu? Me respeita porque a gente passa o dropezinho bonitinho aqui, ó. Mano, mas eu tô gostando. Escutou o barulho, mano? Cê é doido, moleque? Eu escutei um... Cê é doido. Pera, pera aí. Eu tô perdido. Eu tô perdido, eu tô perdido. Vamos mais um aqui? Porque o que acontece? Eu quero deixar algumas fases pra gente passar com o jazz, galera. Tá certo? Então, já startei aqui. Aqui. Boa, boa, boa. E cadê? Onde que é? Ali! Ui, ó. Deixa eu ver aqui. Subir aqui. Não, nada. Então, vamos lá! Ai! Nossa! Ai! Eu já tô vendo que esse daqui vai ser difícil. Esse daqui vai ser com o pli-query. Eita, moleque! Mano, cês viram, galera? Mano, eu fico tão emocionado quando eu consigo passar um mapa de dropezinho. Mano, eu fico muito emocionado, galera. Eu fico... De novo esse barulho estranho. Ah! A gente vai passando de tela e vai completando o coração, moleque! O que que acontece quando completar o coração, hein? Não sei. Mas, se você quer que continue esse mapa, galera, só explodir o gostei. Deixar muito gostei nesse mapa. E também, né? Eu vou estar deixando dois videozinhos aqui no final que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, clica lá e confere. Confere o vídeo. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Tá certo? Então, clica aí que eu tô esperando você clicar pra gente ir pro próximo vídeo, né? E lembrando que sai vídeo hoje às três e meia da tarde. Vai, clica aí. Clica aí. Clicou? Beleza, então.